Alongamento de coluna e posterior de perna. É a famosa mesa que eu costumo dar em aula, tá? Então, nós vamos fazer sexta posição. Eu girei os braços lá em cima e quinta. E deixar a coluna bem retinha. Conta até oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não deixe o quadril cair lá para trás. Ele tem que ficar reto no lugar. A minha coluna que desce. E agora, vou pôr a mão no chão. Quem não consegue, faz um balancinho, contando até oito, tá? Quem consegue, já põe a mãozinha no chão inteira, pedindo o que for. E conta até o outro. Sobe o peso da cabeça, da mão a mais o posterior da perna, tá? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto lá na mesa. Quinta, quinta e desceu.